Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 11 de junho. No encerramento desta segunda-feira, o destaque foi a reação dos mercados às eleições para o Parlamento Europeu e a convocação de eleições legislativas antecipadas na França, que acabaram desencadeando a desvalorização do euro frente ao dólar e uma abertura dos juros na Europa. Nos Estados Unidos, o mau humor após o resultado acima do esperado do mercado de trabalho e a tensão antes da decisão de política monetária do FED e do dado de inflação ao consumidor puxaram os retornos das treas longas para cima, assim como o dólar se fortaleceu frente a outras modas fortes e emergentes. O câmbio no Brasil continuou subindo, atingindo R$ 5,36 no fim do dia. O avanço das cotações de petróleo ajudou o Ibovespa a encerrar de lado, apesar da maior percepção de risco fiscal no Brasil. O mercado ainda avalia turbulência em torno da medida provisória da limitação da compensação de créditos do Piscofins e a incerteza quanto ao cumprimento da meta de resultado primário nesse ano. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explicou que a maior percepção de risco no Brasil está relacionada à falta de harmonia entre política fiscal e monetária no curto prazo. Em relação ao fiscal, voltou a afirmar que o que importa para a política monetária é como a política fiscal afeta as variáveis econômicas. Exemplificou que as estimativas do mercado para o déficit primário, por exemplo, não tem piorado, mas pesquisas qualitativas mostram uma deterioração na percepção de risco fiscal. Para Campos Neto, isso significa que o Brasil precisa sinalizar sustentabilidade para sua trajetória de dívida pública e que o mercado está questionando a capacidade de governo cumprir a regra estabelecida. Voltou a comentar que, para a reancoragem das expectativas de inflação, são necessárias uma atuação firme da autoridade monetária e o contínuo fortalecimento da credibilidade dos arcabouços fiscal e monetário. O mercado doméstico também acompanhou a atualização das expectativas do boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. No relatório, as projeções para a inflação de 2024 e 2025 subiram levemente. O IPCA projetado para este ano passou de 3,88% para 3,90%, enquanto para o ano que vem subiu de 3,77% para 3,78%. Vale notar que, nessa divulgação, os números apresentados nos últimos cinco dias úteis para a inflação de 2025 sofreram queda de 0,1 ponto percentual. Essa é uma possível sinalização de que as expectativas de inflação futura podem estar se estabilizando, depois de um período de forte piora que, por sua vez, levou à adoção de um tom mais cauteloso pelo Copom e à desaceleração do ritmo de cortes da taxa Selic. A mediana das projeções dos economistas de mercado para a Selic, inclusive, subiu a 9,25% no fim do ano que vem. Na agenda do dia, o resultado do IPCA de maio será importante para calibrar as apostas em relação às próximas decisões do Copom. As projeções apontam para a aceleração da inflação mensal, já incorporando algum impacto da tragédia do Rio Grande do Sul sobre os preços de alimentos, principalmente. A OPEP mais divulgará seu relatório mensal e diversos dirigentes do Banco Central Europeu se pronunciarão. No mais, a agenda do exterior está esvaziada, com exceção dos resultados da inflação ao consumidor e produtor na China, que serão apresentados à noite. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o Morning Briefing. Por hoje é só e nos vemos amanhã.